leituras. O Senhor colocou essa palavra no nosso coração, o Senhor confirmou pela oração, que deu a serva de Deus. Nós vamos aqui, na comunhão com o Senhor, fazer essa leitura e aguardar que o Senhor também converse conosco, que o Senhor fale aquilo que Ele deseja para a nossa alma. No título diz, Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradar aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram o dia dos asmos. E, havendo prendido, o encerrou da prisão, entregando a quatro quaternos e soldados para que o guardassem, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuação por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro na ilharga, despertou, dizendo, Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, eu singe-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá a cidade a qual se lhe asbriu por si mesmo. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-a-se, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod, saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e, quando abriram o vino, nos espantaram. E, acenando-lhes, ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse, Anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco avoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e não o achou, feito a inquirição dos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para a Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidon. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não do homem. E, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E o comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amados irmãos, nessa noite, por grande misericórdia, o Senhor revelou a sua palavra. Uma palavra que nós já ouvimos algumas vezes nas casas de oração, na salinha do amor. Mas o que eu digo, que a leitura pode ser a mesma, porque a Sagrada Escritura é imutável. Mas as necessidades, elas são trazidas pelo Espírito Santo, porque já sondou o nosso coração. Já sondou a nossa vida, já sondou a nossa história. E se o Senhor revelou essa palavra, por certo, é porque o Senhor tem algo a dizer a nós. Algo a nos aconselhar, algo a nos ensinar. Algo a profetizar para a nossa alma, para a nossa vida. Irmãos, e naqueles dias, como nós lemos aqui, sabemos que depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade da salvação estava sendo multiplicada. O Evangelho da salvação estava sendo multiplicado. E esse livro de Atos registra isso, registra a misericórdia de Deus, o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que estavam servindo a Deus em levar a palavra. Como nós sabemos aqui, como um fogo saiu e caiu sobre eles, o Espírito Santo. O Espírito Santo iniciou-se um trabalho no meio daqueles que estavam com Jesus Cristo, aqueles que se dispuseram a trabalhar em prol do Evangelho, em prol da salvação, em prol de anunciar Cristo como seu único Salvador. E nós podemos imaginar, irmãos, que naqueles dias, naqueles tempos, eram tempos difíceis, homens duros, homens que eram dados a deuses estranhos, que eram dados a força do seu braço, a espada. Nós estávamos falando aqui, neste período de uma época onde Israel e todas as suas cidades eram dominadas por um império, um império romano, e cada cidade ou cada província tinha um imperador ou alguém que era denominado, um governador que era denominado pelo imperador da época. E aqui, neste caso, foi Herodes. E Herodes, sabendo que agradava aos judeus perseguir aqueles que criam em Cristo, ele governava dessa seguinte forma. Ele maltratava, ele matava, ele prendia aqueles que criam em Jesus como Salvador, porque isso dava a ele estabilidade no seu governo, dava a ele segurança no seu governo, porque saberia ele que o povo de Israel, o povo de onde ele estava, não ficaria chateado com ele, mas seriam com ele. E assim, irmãos, tomados de um espírito contrário, de uma luta terrível, e falta de luz, entendimento, aquele homem matou a Tiago à espada, como nós lemos aqui. E Tiago, irmãos, não podemos julgar o motivo da sua morte. Por que ele morreu dessa forma? Ele morreu dessa forma, mas ele morreu não negando a Cristo. Ele morreu porque ele era crente. Ele morreu porque ele cria em Cristo como seu Salvador. E naquele dia, a sua morte foi uma vitória para a sua alma. A sua carne pereceu, mas ele ficou guardado. E aqui não podemos e não cabe nós a julgarmos o motivo da sua morte à espada. Por que o Senhor permitiu que um morreu, o outro fosse preso e fosse liberto? Porque um, a história já estava se findando. Um, por certo, já tinha cumprido a sua missão. Já tinha falado de Cristo. Já tinha sido testemunha da verdade. Já tinha falado das delícias do reino de Deus. E já tinha cumprido na terra a sua missão. A sua carne expirou. Mas aqui foi mencionado que ele foi morto, mas não negou a Cristo. Meus irmãos, e assim, aquele homem que estava no poder, ele viu que isso era bom, que isso agradara os judeus. E toda vez que morria um que servia a Cristo, que cria em Cristo, o povo se agradava. O povo jubilava de prazer em ver um filho de Deus, um cristão, um que falava de Cristo, do reino da sua verdade morta. Preso, injuriado, não importa. E assim, irmãos, ele prendeu a Pedro. Ele pegou aquele homem que andou com Cristo, que foi escolhido por Cristo. um homem indouto, um homem simples, um homem áspero, um homem duro de coração, um homem que negou três vezes o próprio Cristo. mas era um homem que Cristo amava. E o coração de Cristo era o coração de Deus. Se Cristo amava, Deus também o amava. E assim, meus amados irmãos, aquele homem que foi escolhido, um homem pescador, um homem bruto, um homem duro, um homem que não tinha conhecimento em nada, mas a sua simplicidade agradava a Deus. A sua simplicidade mexia com os sentimentos de Deus, porque ele era verdadeiro. Irmãos, e aquele dia, Pedro foi preso. Nós sabemos que aqui esse nome, o nome que lhe foi dado, de Pedro, significa pedra, Petros. É uma variação grega desse nome, que significa pedra. Irmãos, e se nós olharmos o significado de uma pedra? Ela é áspera, ela é pontuta, ela é dura, mas ela é e serve como alicerce. A pedra é inabalável. A pedra, irmãos, se não for por uma grande explosão que depois a ciência permitiu, ela seria praticamente imutável. Nós vemos aí, lemos reportagens de pedras que foram achadas de não sei quantos anos, irmãos, porque a pedra sobrevive. Ela sobrevive às adversidades, ela sobrevive ao clima, ela sobrevive à água, ela sobrevive ao fogo, ela sobrevive, irmãos, à tempestade, ao vento. Bendito seja o Senhor. Irmãos, e aqui a simbologia deste homem, um homem que era duro, um homem que era áspero, mas era um homem que tinha passado por tudo. Ele passou com Cristo, os maiores milagres, ele estava ao lado de Cristo. Ele passou também uma das suas maiores tristezas, que foi negar aquele que o amou. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus que manda essa palavra. Mas mesmo assim, o Senhor conhecia e sabia que quando ele o negou, foi por medo e não por não crer no Salvador. Ele negou a Cristo por medo e o medo falou mais alto. Bendito seja o Deus. Irmãos, mas Deus sabia que o medo que estava no seu coração não era uma falta de crença, não era uma falta de amor, não era uma falta de verdade. Glória a Jesus nas alturas. E hoje por essa palavra o Senhor vem aqui e te diz, Pedro, tu tens sobrevivido por tantas adversidades da vida. O Senhor tem te assistido do alto dos céus. Passou por lutas, passou por provas, tentações, desde o tempo da tua mocidade. Glória a Jesus nas alturas. Não foi uma mocidade fácil, foi uma mocidade difícil. E quando veio os dias do amadurecimento da tua carne, os dias não foram melhores. Glória ao nome do Senhor. Mas a simplicidade que está no teu coração, o Senhor tem te assistido e hoje o Senhor tem te chamado de Pedro. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho visto que tu não negou o meu nome, que o teu coração é cheio de verdade, que tu diz que eu sou o Cristo, o Salvador, te diz o Senhor. E o Senhor tem assistido a tua sinceridade. O Senhor tem se alegrado do sentimento de amor que tu tens para com ele. Glória ao nome do Senhor. E assim, Pedro, ainda que eu te escolhi, que você se sente a menorzinha, o menorzinho. Bendito seja Deus da casa do teu Pai. Ainda que tu sinta-se como Pedro, uma pessoa indolta, sem cultura, sem estudo, sem nada. Mas o Senhor diz, tu conquistou algo comigo que os doutores da terra nunca conquistaram. Tu conquistou comigo algo que os sábios nunca conseguiram. Glória ao nome do Senhor. Tu conseguiu tocar dos meus sentimentos. E hoje, a palavra de Deus veio ter um encontro com a tua alma, com a tua história. Bendito seja o Senhor. Pedro, tu não serás morto pela espada do mal. O mal não vai te livrar, não vai te levar. Não, mas a mão de Deus, esta vai te livrar. E assim, aquele homem que caminhou com Cristo, que amou Cristo, que esteve com Cristo em todos os momentos da sua vida. Porque quando nós temos aqui, ainda que a irmã Elinay falou sobre a leitura do Evangelho, depois ela pode corroborar com aquilo que nós estamos falando. O Senhor Jesus sempre mandava chamar. Chama fulano, ciclano, mas chama também a Pedro. fala para fulano, fala para ciclano, mas fala para Pedro. Avisa, Pedro. Por quê? Porque o Senhor amava Pedro. Aleluia. E hoje o Senhor diz, eu falo com fulano, ciclano, mas eu falo também contigo, viu, Pedro? Porque eu te amo. O Senhor chamou ele no dia dos grandes milagres. Falou aqui, sobe comigo no monte, e lá no monte ele se transfigurou. Olha só a intimidade que esse homem criou. Olha só a intimidade que esse homem criou com os céus, criou com Cristo e criou com Deus. Porque o seu amor era verdadeiro para com o Senhor. E assim, irmãos, aquele homem foi preso. E por certo, o seu coração foi tomado de medo. Senhor, acabaram-se os meus dias. Como Tiago morreu na espada, só estão esperando aqui para fazer uma festa comigo. E vão me matar a espada, a forca, não importa. Mas ele sabia que os seus dias já haviam acabado. Por certo, a sua carne tremeu. Por certo, ele fez um exame de consciência de toda a história da sua vida naquela prisão, diante daqueles soldados, diante daquelas correntes, daquelas cadeias, preso com dois soldados ao seu lado. Ele, por certo, se lamentou. Senhor, fazendo um exame de consciência, eu poderia ter sido melhor aqui. Eu poderia ter segurado a minha espada e não cortado aquela orelha do soldado. Eu poderia não ter negado a Cristo três vezes. Mas, Senhor, eu também te agradeço por tudo que eu passei com o teu filho. eu estive com ele a todos os momentos, em todos os milagres. Eu fui testemunha viva. Senhor, graças te dou pela minha vida, por tudo que tu fez. Glória ao Senhor nas alturas. Irmã, a tua oração tem sido assim, uma oração de despedida, achando que os teus dias vão acabar. Viu, irmão? Os teus dias não estão acabando na terra. Senhor, eu estou tão enfermo, eu estou tão cansado. Senhor, as coisas parecem que não vão tão bem como em outro tempo iam as coisas bem. Glória ao nome do Senhor. E tu tens se lamentado em vez de dar glória a Deus. Tu tens feito um exame de consciência com sentido de pedir para o Senhor. Senhor, os meus dias estão se acabando, eu não aguento mais. Me leva, Senhor. Guarda a minha alma para a eternidade. Mas o Senhor te anuncia hoje, Pedro, Pedro, essa palavra está entrando na tua alma, está entrando dentro da tua casa, está entrando dentro da tua mente. Pedro, o Senhor te diz, tu está preso, mas não está morto. Tu estás acorrentado, mas não está vencido. Glória a Jesus. e eu vou mostrar o aniversário da tua alma que é o meu aniversário que diz o Senhor. Aquele eu vou dar uma ordenança, aquele que está fazendo, tentando fazer morada na tua mente. Este vai embora, este será repreendido, este verá o poder da minha glória, este verá que eu sou Deus e que eu não perco nenhuma batalha nessa terra. Eu não perderei a tua alma, Pedro. Eu não perderei a tua alma, te diz o Senhor. E assim, irmãos, Pedro estava lá, se lamentando, fazendo um exercício da sua mente, quando, de repente, sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Sabe o significado desse anjo, irmãos? Os irmãos sabem o significado desse anjo? Ai, irmãos, o significado desse anjo não está aqui nessas letras, mas nas entrelinhas esse anjo significa misericórdia, significa amor, significa promessa de Deus ainda viva. Glória ao nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque ainda ele tinha que falar de Cristo, porque tinha que ser testemunha de um homem preso, agora estava liberto falando de Cristo e convertendo almas cinco mil, dez mil, vinte mil. Ele ainda tinha propósito diante de Deus. Depois desse mesmo homem que estava preso foi escrever epístolas para aconselhar o povo. Olha só, irmão, como a história dele não tinha terminado na terra, como a tua história não terminou na terra. E hoje vem essa palavra nesse mesmo símbolo, nesse mesmo ato, num ato de amor, num ato de misericórdia, para com a tua alma. Pedro, cinja-te. Ah, irmãos, eu sinto tanto Deus aqui nesse quarto. Eu sinto a presença de Deus dentro do meu coração. Vendo aqui hoje anunciar a misericórdia de Deus para uma alma que achava que ia morrer, para uma alma que estava presa e achava que tudo ia acabar. Não. Escuta, irmãos, escuta a corrente caindo na tua vida, na tua casa. Hoje a ordenança da palavra é essa. A ordenança da palavra é eu estou te libertando. Não é morte. Não vai morrer porque ainda tenho promessa que ainda não foi cumprida. Eu tenho pendência contigo e eu não deixarei que a terra te engula. Eu não deixarei que o caixão te leve. Não deixarei nenhuma pendência antes da tua partida. Não, porque eu nunca amendi a ti e o Senhor te diz nessa palavra, nessa noite que o Senhor está restaurando e o Senhor está te anuando. Irmãos, se os irmãos perceberem quem já leu alguns pedaços da Sagrada Escritura, alguns trechos, sabe que Deus na sua infinita bondade ele manda anjos em ocasiões muito especiais, em ocasiões muito extremas. e aqui, irmãos, olha só a linhagem que Deus traz. Nós estamos falando aqui de Atos, depois da morte de Cristo. Nós estamos falando aqui de um momento do século e do tempo, que já era um tempo muito passado do princípio da Sagrada Escritura. só que quando foi um dia um homem na Sagrada Escritura que no comecinho dela, salvo eu e Êxodo, tinha um povo que também estava preso e Deus manda um anjo olha, irmãos, Santo Deus, falar com Moisés ali na sarça de fogo, Moisés, eu sou o teu Deus. manda um anjo anunciar a Moisés que tiraria um povo do Egito, um povo que estava preso, um povo que era açoitado, que era mal julgado, irmãos, e naquele mesmo dia um anjo falou com Moisés, irmãos, olha só a profundidade disso, o mesmo anjo que anunciou a Moisés que tiraria um povo do Egito, foi o anjo que anunciou a Pedro que ele sairia de uma prisão, glória ao nome do Senhor, e hoje depois de quantos séculos, quantos anos anuncia a palavra pelo Espírito Santo, consolador aqui, o mesmo palavra, o mesmo amor, o mesmo fundamento anunciar que hoje a tua alma está livre, a tua casa está liberta, assim já diz, pega a tua capa e vem, Pedro, glória ao nome do Senhor, não há corrente, não há nada que vai te prender diante de mim, Satanás não vai vencer, não, porque, irmãos, porque a palavra de Deus é infinita, é infalível, e ela não volta para trás, ainda que tu achasse que os teus dias estavam acabados, que a promessa não ia acontecer na tua vida, que a tua vida estava de cabeça para o ar, que nada seria do jeito que tu sonhou, mas o Senhor te diz, todos os teus sonhos eu assinei, toda a tua vida eu fui aquele que avaliei e te diz que eu estive contigo, estarei contigo, ainda que alguns momentos tu sentiu-se como Pedro na prisão, hoje vem o poder dessa palavra te anunciar, que a prisão não vai vencer, que as correntes não vencerão, mas o meu amor superabundará na tua vida de tal forma que tu começará a dar glória a Deus do tamanho da bondade do Senhor, Senhor, quanta bondade na minha vida, esse é Deus, glória ao Senhor nas alturas, e assim, meus irmãos, para encerrar essa palavra, ainda aqui nós temos um momento ao nós lermos aqui, esse capítulo nós temos um momento que ele acaba sendo até um contraponto, o momento onde nós lemos aqui que o povo, a igreja, as pessoas estavam reunidas orando por Pedro, e quando o Pedro chega, elas desacreditam, ou seja, nem elas acreditavam no poder da oração delas, o tamanho da bondade de Deus que o Senhor ouviria aquela oração, quando eles viram Pedro se assustaram e ele aqui diz que ele fez um sinal para elas ficarem quietas, não falem alto, eu cheguei, deixa eu contar o milagre que Deus fez, glória ao nome do Senhor, deixa eu contar a obra que o Senhor fez, imagina ele dando glória a Deus, irmãos, eles assim reunidos, ali numa casa escondida, falando, irmãos, eu estava preso com tantos soldados à minha volta, mas o Senhor mandou um anjo, passei por eles, eles não viram, passei pela porta, quando eu cheguei na porta, a porta se abriu sozinha, e eu estou aqui dando glória a Deus, dizendo que Deus é bom, vamos, vamos propagar, vamos falar do evangelho, vamos falar de Cristo, deixa, deixa que eu falo, porque eu sou testemunha viva de que Deus me guardou da espada, Deus me guardou da morte, por quê? Porque eu tinha que falar da verdade, eu tinha que falar de Cristo, e o Senhor me confiou a isso, irmã, tu vai contar obra, tu vai contar maravilha, tu vai levantar nos microfones da igreja e da salinha, contando a obra que Deus fez na tua vida, na vida da tua casa, porque, irmãos, porque nossa oração, a tua oração chegou aos céus, bendito seja Deus, que manda essa palavra, glória ao nome do Senhor, irmãos, e nós estamos aqui contente hoje, porque mais uma noite, o Senhor falou conosco, mais uma noite, a bondade de Deus se manifestou na salinha do amor, e nós lemos aqui, mas o fundamento da palavra não é o que aconteceu com Herodes, Herodes, nós sabemos que aí ele foi morto pelas suas obras, por não confiar e não dar glória a Deus e por maltratar, e aí o Senhor também o fez dessa forma, mas não é o fundamento da palavra, o fundamento da palavra hoje é o amor de Deus manifesto, como manifestou a Pedro, como manifestou a tantos que estavam na prisão, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, foi assim como nós ouvimos com Paulo, com Silas, tantos outros que estavam em prisões, que eram prisões até mesmo sentimentais, irmãos, prisões psicológicas, quando o homem de Deus desanimou, deitou debaixo de um zimbro, falou, Senhor, pode me levar, eu não sou melhor que os meus pais, o que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Mandou um anjo, o anjo fez pão, mandou tomar água e falou, escuta, levanta, a tua jornada é longa, muito comprida te será o caminho, come e bebe, glória ao nome do Senhor, e o Senhor libertou ele daquele tristeza, daquela prisão que ele estava, de um sentimento ruim, sentimento de tristeza, irmãos, quantas das vezes caísse sobre nós, um sentimento ruim, um sentimento de tristeza que também nos deixa presos, que nos coloca corrente, glória ao nome do Senhor, mas hoje, pelo poder dessa palavra, o Senhor veio te tirar da prisão, do cativeiro, mostrar que o Senhor é fiel, que a sua palavra é infalível, que o teu amor, que o amor de Deus, ele vai e transcende qualquer tipo de estrutura, seja uma prisão, seja parente, seja uma cidade, não importa, mas hoje chegou, a palavra de Deus para com a tua alma, anuncia dentro da tua casa, anuncia para a tua família, que o Senhor mandou um anjo hoje, nessa noite, de libertar, glória ao nome do Senhor, mandou a sua palavra, libertar você da prisão, a tua casa de uma prisão, bendito seja Deus, porque o amor do Senhor caiu sobre ti, como naquele dia caiu sobre Pedro, o Senhor diz, Pedro, o meu amor caiu sobre ti, agora saia dessa prisão, sacode os teus vestimentas, tira todas as poeiras, e fala da minha grandeza, confessa a minha bondade, fala do evangelho, fala do meu amor que é tão infinito, fala daquilo que eu fiz na tua vida, dos impossíveis que não tinha como e eu fiz, fala que eu confundi o computador, que eu confundi a medicina, que eu confundi a verdade do homem, mas a vontade de Deus foi feita, glória ao nome de Deus, confessa, não esqueça de falar o quanto Deus foi bom e o quanto Deus será bom por toda a eternidade, essa é a palavra, queridos, Deus seja louvado, amém, unidos, debaixo do sangue de Cristo Jesus, agradecemos a Deus.